Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz e Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com você e no seu programa ainda mais uma vez Vamos falar hoje sobre diabetes e cirurgia refrativa O paciente com diabetes pode fazer cirurgia refrativa, cirurgia para correção da miopia, hipermetropia, astigmatismo? Pode, com certeza pode É claro que o paciente precisa ter uma estabilidade da curvatura glicêmica Ele não pode ter alterações glicêmicas O paciente tem que manter o diabetes controlado, uma vida saudável para que o grau do paciente possa estabilizar O paciente quando tem a glicemia muito baixo, abaixo de 70 ou acima de 130 ou 140 A refração, ou seja, o grau do paciente modifica Ele pode ficar mais míope, pode ficar mais hipermérico Então o paciente com diabetes controlado, ou seja, controlado pelo endocrinologista e ele também controlando, fazendo a dieta, alimentação adequada Ele pode ser submetido a uma cirurgia refrativa sem problema Obrigado e bom dia a todos Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sample Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Rioslio 1 1